Bom dia, meu povo! Bom dia frio, neste dia lindo de segunda-feira. E a minha oração para hoje é que o Nosso Senhor Jesus sempre coloca em nosso coração a certeza e a fé de que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Até nas coisas que a gente acha que são banais, mas Deus conhece as nossas necessidades no Seu todo. Até mais do que a gente imagina, Ele sabe exatamente do que a gente precisa. E tenha fé, porque eu creio que o meu Deus, por Suas misericórdias, suprirá todas as minhas necessidades. Até aquelas que eu julgo ser banais, ser supérfluas. Deus, Ele supra as nossas necessidades e pede para que nós peçamos, para que a nossa alegria seja completa. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua semana.